Olá, minha amiga! Seja bem-vinda! Eu sou a Daniela Godoy e hoje nós vamos fazer um Antes e Depois. Eu sempre fui muito atraída pelo Antes e Depois em todas as formas. Acho que reflete o talento, o tempo de design artístico e a apreciação de todas as coisas de uma beleza de uma mulher. Uma transformação pode acender um fogo onde há uma pequena brasa, talvez até reacender o desejo de investir em si mesma. Então, o vídeo de hoje é o poder da transformação, mas por onde começar? Eu acredito em primeiro passo que começamos pelas nossas crenças, com a conversa com Deus ou poder superior, sua prática de oração e espiritualidade, conexão com isso ou consigo mesma. Começa com um reconhecimento de onde estamos e para onde queremos ir. E isso pode se aplicar a muitas áreas e muitas coisas da sua vida. Eu, pessoalmente, gosto de começar com transformações físicas, porque eu realmente acredito que elas são poderosas e podem levar a mudanças mais profundas. A segunda coisa que eu faço é me avaliar e me perceber como eu estou me sentindo naquele momento, que eu estou desejando o que eu quero criar. Se me sentir cansada, com o rosto cansado, talvez o objetivo seja parecer menos cansado. Se sinto que não gastei muito tempo comigo, talvez eu queira realmente aumentar esse tempo. É uma escolha pessoal, é uma avaliação de onde você está e para onde você quer estar. A terceira coisa é o que te inspira, o que te move, o que te faz se sentir naquele momento passado, ou como você se sentiu naquele momento passado, quando você se achava mais bonita, mais radiante. Ou se você não se lembra disso, eu posso até encorajá-la a mudar e a procurar te dar uma chance de fazer coisas diferentes. A quarta coisa, faça disso sua missão, reserve um espaço de tempo, um lugar para você fazer isso por si mesmo. Pode ser até por uma ocasião especial ou simplesmente porque você sente que precisa disso, sem nenhum lugar em particular para ir. É só a própria exploração pessoal para se sentir melhor naquele momento, para agir porque você decidiu que vale a pena mudar. E o poder da mudança é verdadeiramente transformador. Por último, é sentir-se fortalecido. Agradeça pelo tempo que você dedicou e pela inspiração divina para ir em frente. Você tomou uma decisão assertiva de se sentir melhor no momento, de se ver de forma diferente. Talvez comece a fazer coisas de forma diferente por causa disso. Há uma razão para que as imagens do antes e depois sejam tão atraentes. Honestamente, pode parecer até duas pessoas diferentes, mas não são. É você mesma. E devem ser reconhecidas e celebradas do início ao fim. Então, vamos começar a fazer? Apenas antes de começar, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita. E deixe seu like se você gostar do vídeo. Vamos lá! E deixe seu like se você gostar. E deixe seu like se você gostar. E deixe seu like se você gostar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 E aí